Olá a todos, este é o canal Revelar e vamos sem enrolação tratar dos temas, eles são diversos entre si e vamos começar por estes twitters que foram sequenciados pelo Twitter, pelo usuário, aliás, Canecoa the Great e são tweets emanados por Elon Musk. Veja só o que ele discute aqui numa série de postagens dele. Ele está falando e discutindo aqui com Vivek Ramazwani e David Sachs o risco crescente de uma terceira guerra mundial, apelando aos líderes mundiais para que priorizem a paz, a diplomacia e a cooperação para evitar uma catástrofe que o Elon Musk julga iminente. Ele diz, estamos caminhando sonâmbulos para a terceira guerra mundial. O Vivek diz, uma vez que você explica às pessoas que isso não é anti-Ucrânia ou anti-Israel, mas é uma visão pro-americana, ou mesmo, como disse Elon, uma visão pro-civilizacional para nos manter fora da terceira guerra. David diz, é por isso que precisamos de novas ideias e lideranças em Washington. As pessoas que estão lá há mais de 30 anos não percebem que o mundo mudou. Não estamos mais num momento unipolar e as pessoas que desenvolveram todos os seus instintos políticos durante aquele momento e não conseguiram compreender como o mundo mudou. E aí vem o Elon, ele diz, uma combinação de Rússia, China e Irã deveria ser vista como muito forte em relação ao Ocidente. O potencial aqui não é uma batalha pequena, é uma batalha enorme onde a capacidade industrial é de tamanho comparável às das alianças ocidentais. Não temos uma vantagem esmagadora no poder industrial e a base da guerra é o poder econômico, especialmente a produção industrial. Então ele está dizendo que os Estados Unidos meio que estão empatados com o lado de lá, se for uma guerra total. E aí o Vivek responde, quando você olha para as capacidades hipersônicas e NUC da Rússia, ambas à frente das nossas, a capacidade naval da China que sem dúvida está à frente da nossa, isso aqui eu contesto. Contesto as outras informações, pelo menos essa aqui também. Combinada com a nossa dependência econômica da China, isso aqui eu concordo, combinada com a contagem do Ocidente de aliados versus essa aliança alternativa entre a Rússia, China e o Irã e a Coreia do Norte, penso que é importante que as pessoas compreendam que a pátria dos Estados Unidos é tão vulnerável como temos sido na memória moderna. Ou seja, ela nunca esteve tão exposta. E o Elon disse, infelizmente a nossa política tem forçado a Rússia e o Irã a aliarem-se à China. Tem estado a forçá-los. Que escolha lhes demos? E assim a Rússia tem as matérias-primas e a China a capacidade industrial. Francamente, uma combinação perfeita do ponto de vista da guerra. Portanto, precisamos parar de fazer isso. É imprudente e acho que isso levará a um risco imenso para a civilização. Precisamos ter certeza de que não estamos colocando a própria civilização em risco, que é o mundo, na terceira guerra. E aí o David, para arrematar, encerra dizendo, Sabe, é engraçado, no mundo de capital de risco, onde operamos, o histórico é muito importante. Quando você avalia se o investidor é bom no seu trabalho ou não, a primeira coisa que você olha é o histórico. Mas nas relações internacionais parece não haver nenhum conceito de histórico. Então, parece aí que Elon Musk está dizendo que nós estamos à beira de uma terceira guerra mundial. De fato, estamos. Não estou me contradizendo quando digo que não é agora que ela vai acontecer, porque nenhum fato de momento ainda faz com que ela se precipite, mas o circo todo está armado. Basta algo bastante contundente, importante acontecer, para tudo se precipitar. Inclusive, essa preocupação aqui do Elon, que foi proferida agora dia 24, saiu no site Sputnik. Musk se preocupa com o possível terceira guerra mundial e disse, precisamos restaurar relações com a Rússia. Então, fica o aviso aqui para vocês, do canal Revelar, de que as coisas estão no fio da navalha. Agora, isso aqui. A instalação japonesa cria fusão NUC e consegue, através disso, aliás, através de uma instalação de fusão NUC, ela consegue formar plasma. O Instituto no Japão afirma ter conseguido formar um estado da matéria chamado plasma, que desempenha um papel fundamental nas reações de fusão NUC. Isso poderia ser um avanço para alcançar uma fonte de energia da próxima geração. A fusão NUC ocorre dentro do núcleo do Sol. Então, o Instituto diz que essa fonte de energia da próxima geração, ela não emite dióxido de carbono e não gera resíduos radioativos de alto nível. Então, ela afirma ter conseguido formar o plasma em uma instalação experimental de fusão NUC em grande escala. Será que eles estão realmente criando plasma? Será que eles vão conseguir criar essa fonte tão poderosa de calor e energia aqui na Terra? Vamos acompanhar, eu não tenho maiores informações a respeito disso, mas eu trago aqui para conhecimento de vocês, para que a gente acompanhe isso e veja no que é que vai dar essa descoberta do Japão. Não é à toa que o Japão é uma das maiores economias do mundo. Aliás, Estados Unidos, hoje, ainda é a maior economia do mundo, que segue de China, Japão e Alemanha. Os três, segundo, terceiro e quarto candidatos, somados, dão a economia dos Estados Unidos aproximadamente. Agora, isso aqui, pessoal. O piloto que tentou desligar motores de avião disse que ingeriu alucinógenos. Então, aquilo que a gente fala lá na comunidade, né, pessoal? Esse pessoal aí que está comendo esses cogumelos, fungos e essas coisas aí que levam ao psicodélico, né? Então, estão fazendo as suas loucuras. Eu acho que tem muita gente aí com alucinógeno no seu organismo e não sabe, né? Porque a loucura está ficando meio que generalizada. O que será que está levando as pessoas a cometerem tantas loucuras? O que é que tem no organismo de tanta gente maluca aí que nós temos observado? Esse aqui foi um dos que fez uma maluquice, só que nesse caso ele admite que tinha ingerido cogumelos alucinógenos. Fungo, né? O cogumelo é um fungo. Vamos adiante. Conheça o Monte dos Sem Vida, uma cidade misteriosamente deixada em ruínas. Por que eu estou falando de uma cidade antiga deixada em ruínas? Durante seu auge, a antiga cidade de Moenjodaro abrigou cerca de 40 mil habitantes, mas foi eventualmente abandonada e não se sabe por quê. Quando é que isso aconteceu? Há cerca de 5 mil anos, no Vale do Indo, uma área a nordeste do atual Afeganistão, que atravessava grande parte do que hoje é o Paquistão e o oeste da Índia. Essa cidade, que é traduzida como Monte dos Sem Vida, essa palavra aqui não pode ser dita. A cidade chegou a comportar, então, 40 mil pessoas e foi misteriosamente abandonada e deixada em ruínas. E até hoje os historiadores não sabem por quê. Na minha opinião, foi o grande evento aí do Dia dos Sem Vida. Então, muito provavelmente foi isso. Ela foi construída por volta de 2.500 anos antes de Cristo. E o que sobrou dela é isso aqui, é uma série de tijolos empilhados, né, pessoal? Não vou me deter muito aqui, mas só para mostrar para vocês que existem... Esse não é o único caso, são vários. Eu mesmo já citei alguns aqui para vocês. Cidades inteiras com dezenas de milhares de pessoas que simplesmente desapareceram sem deixar rastro, conforme conta a história. E por falar em desaparecer sem deixar rastros, cuidado com as suas inscrições, aqueles que são inscritos aqui nesse canal, porque depois que eu atingi os 100 mil inscritos, eu caí em algum tipo de lista negra de novo, como tinha acontecido anteriormente com o meu antigo canal. Porque antes o crescimento já havia sido reduzido bastante, depois que eu atingi 5 mil, desculpe, 50 mil inscritos, ele reduziu bastante. Mas conforme eu vinha me aproximando dos 100 mil, ele vinha reduzindo drasticamente. E agora, quando eu atingi 100 mil, aquilo que já era pouco o número de inscritos que vinha procedendo, se inscrevendo mês a mês, caiu para 25% abruptamente. Então, provavelmente, um, as pessoas não estão sendo notificadas do meu vídeo. Dois, esse vídeo provavelmente não está sendo indicado para muitas pessoas que não façam parte do canal. E três, provavelmente as pessoas estejam sendo desinscritas. Então, se você foi desinscrito em algum outro momento, já sabe disso. Outros que não estão nem recebendo e nem assistindo esse vídeo, já nem sabem, talvez acabem esquecendo do canal. Mas você que ainda está inscrito e está ouvindo esse vídeo, fico o aviso para que você veja futuramente. Procure caso não esteja mais recebendo notificações, porque nós estamos aqui todos os dias. Vamos adiante. Saiba como funciona o computador que imita o cérebro humano e multiplica a inteligência artificial. A placa que integra processamento e memória no mesmo chip foi até 22 vezes mais rápido e consumiu 25 vezes menos energia do que o sistema convencional em teste. Você imagina o que é isso. 22 vezes mais rápido e consumindo 25 vezes menos energia. Então, essa nova arquitetura funciona inspirada no cérebro humano para acelerar tarefas de inteligência artificial, batizado de North Pole. O dispositivo possui uma estrutura em comum para um computador de silício, porque não diferencia componentes de memória de componentes de processamento. A tecnologia permite o processamento mais rápido e com menor consumo de energia do que os sistemas convencionais. No trabalho, os pesquisadores descrevem como o novo sistema conseguiu bater outros superchips experimentais. Em computadores comuns, desde então, dados são armazenados em dispositivos de memória para depois serem transferidos e processados, que então transformam esses dados usando de um programa. Transportar grandes quantidades de dados do armazenamento para o processador, porém, consome tempo e energia, que são hoje dois dos recursos mais limitantes para o avanço dos grandes projetos. Então, eles vão colocar tudo em um lugar só. É como o cérebro. O nosso cérebro não funciona assim? Ele armazena e processa tudo no mesmo lugar? Ou você acha que há um compartimento separado? Talvez até dentro do cérebro exista, como vai existir nesse chip. Tem pequenos compartimentos, mas são pequenos compartimentos de uma mesma massa encefálica. Então, é mais ou menos isso que eles estão copiando. E por falar em computador, eu deixei por último isso aqui, que é o maior dos absurdos que eu vi agora nos últimos tempos. A Blizzard vai sortear um PC, um computador, com infusão desse líquido vermelho que corre nas veias humanas. Se os jogadores de Diablo 4 doarem 666 litros desse sangue, desse líquido vermelho. Não finalizei a palavra, espero que não caia na peneira. 666, então é um número óbvio aqui, a marca da besta, em quantidade de litros desse líquido vermelho que corre em nossas veias. Doar esse líquido vermelho também renderá recompensas aos jogadores no jogo. Mas não se preocupe, as doações irão para bancos de líquidos vermelhos reais. Será que vão mesmo? Ou será que isso aí vai ser consumido de outra maneira? Agora note algumas situações, porque todo mundo focou só nisso aqui. Ah, 666 litros. No óbvio, a loucura de ter esse líquido vermelho que corre em nossas veias circulando dentro de um computador, imagino que é esse absurdo, em vez de outros líquidos, porque para quem não sabe, muitos computadores hoje são refrigerados por líquidos. Então é isso que eles querem fazer com esse líquido vermelho, que é aquilo que corre em nossas veias. Mas o marketing demoníaco deles não se restringe apenas ao número da besta dos 666 litros. Fica bem mais discreto e nem todo mundo percebe. Por exemplo, o primeiro nível de recompensas em um lote de 5 cosméticos para armas será desbloqueado assim que as doações atingirem 33% da meta. Então eles já assinam 33% aqui. Nós já sabemos, principalmente quem está na comunidade, quem é que está por trás da Blizzard. Só com essa assinatura. Na marca de 66%, outra assinatura, o portal para baixo, os jogadores também terão acesso ao cosmético de armadura Barbara Locke-Rate. Nem fui atrás para ver o que seria o significado desse nome, mas com certeza tem um nome específico. Quando as doações atingirem 100% da meta, no total de 666 litros desse líquido vermelho, a montaria não sei o que, estará disponível, o sorteio para PC será aberto. Mas tem mais números, pessoal. Vamos ver aqui. A doação está aberta até 20 de novembro. 22, 2 vezes 11. E você não precisa ir a nenhum lugar especial para participar. Jogadores com mais de 18 anos, o 18 é o 9, o número do 9 no portal. E o 18 também é um 6, mais 6, mais 6. Por que é que eles usaram a maioridade de 18 anos se a Blizzard está em vários países e nós estamos falando dos Estados Unidos, onde a maioridade varia de Estado para Estado? No Brasil é 18 anos, pareceria óbvio que fosse a partir dos 18. Só que nos Estados Unidos existe maioridade de 21, de 16, depende do Estado. Então, esse número não foi escolhido por acaso. Tem de ser maior de 18 para poder doar esse líquido vermelho. Todas as recompensas serão distribuídas alguns dias após o encerramento da companhia de doação, que se encerra no dia 22 de 11. 22 de 11, de novembro, no caso, dá mais um 33. 22 mais 11. São dois números simbólicos, o 22, quem lembra lá da análise do Taylor Swift, da quebra de segurança nas 22 horas. São linguagens que eu estou usando para quem está na comunidade, pessoal. Desculpe para quem não está, mas eu tenho que sinalizar para quem está. Mas são números, para quem não está lá, que simbolizam determinadas assinaturas e determinados conceitos que eles estão aplicando aqui. E o 11 é o número do portal. E aí ele forma o terceiro número, a assinatura clássica, que eu sempre menciono para vocês, o 33. A Diablo não é a primeira a utilizar esse tipo de coisa. Quando a Apple lançou, o Apple lançou o seu dispositivo, na época, ela cobrava 666 dólares pelo computador e o símbolo dela, na época, era muito mais escancarado, não era só uma maçã mordida. Era o símbolo de Isaac Newton abaixo de uma macieira com uma serpente enrolada. Na comunidade, a gente fala sobre isso também. Então, para vocês terem uma noção de quem é que guia a tecnocracia e os dispositivos tecnocratas. Esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.